E aí seus teóricozinho, hoje a gente tá aqui pra falar de teoriazinha sobre o futurozinho do Magic, né? Aquele velho ditado, odiamos a empresa mas amamos o jogo e bastou algumas imagens poucas na internet pra já atiçar aqui as ideias, já deixar a galera empolvorosa e ficar pensando o que taradios estará acontecendo muito em breve no Magic, tá? Esse vídeo é um oferecimento da loja Prime MTG, onde você pode encontrar todas as suas cartinhas necessárias aí para o seu comandinho, usar o nosso código de desconto formato Farfã pra ter 5% de desconto em qualquer compra de shield, de box, do que você quiser e ainda tem o parcelamento em 12x sem juros pra te ajudar aí a garantir aquele produtinho que você esteja querendo, beleza? Gente, é o seguinte, vamos lá, vamos conversar. Neste final de semana, a Dana Fischer, né, que é uma jogadora de Magic, ela tava no evento da Comic Con e teve o painel do Mark Rosewater lá na Comic Con, vocês estão vendo a foto aí, né? Nesse evento, o Mark Rosewater passou 8 imagens com essas regras que estão aí colocadas, ó que ele ia falar, ele ia mostrar, né, cartas de 8 produtos que virão, né, em breve e que esses produtos, eles seriam revelados de fato dentro das próximas duas semanas e a gente vai ter a Magic Con em Barcelona, se não me engano e mais uma Game Con, como um evento qualquer nerd aí que vai acontecer lá no Hemisfério Norte nas próximas duas semanas e aí sim eles vão revelar exatamente o que que são esses produtos que a gente tá vendo Então assim, a gente vai fazer as teoriasinhas aqui, né, porque eu tenho alguns palpites e tal eu vi que a galera na internet também colocou algumas coisas mas temos poucas certezas e muitos chutes aqui pra falar sobre os produtos, tá? Então vamos começar aqui Ah, e lembrando, a gente teve as imagens depois mostradas diretamente pela Wizards e aí ali nessas imagens a gente já tem uma são imagens bem feitinhas e tal, a gente já tem daí uma qualidade melhor, tá? Bom, a primeira imagem que foi mostrada, galera, a primeira de todas deixa eu puxar aqui, foi essa aí, ó e seguindo aqui a apresentação do Mark Rosewater lá no evento, tá? Essa primeira imagem, ela nos deixa com bastante dúvidas, mas ela nos dá algumas pistas Primeiro, algo que temos indicação, isso aqui pode ser em Ixalan, tá? Por causa de algumas coisas Primeiro, essa cabeça de dinossauro, né, que é um dinossauro emplumado, característico de Ixalan Segundo, a proximidade de Ixalan, né, que viria então no final do ano, né e os morcegos voando Eu poderia até supor que essa seja a divindade que a gente tem lá dos vampiros que é falado em alguns momentos, né, na primeira edição de Ixalan É possível que isso aqui seja algum tipo de... não necessariamente uma divindade mas algum tipo de ser sobrenatural, mítico, mitológico do plano de Ixalan Ixalan, que talvez tenha sido liberto, né, das profundezas do plano Lembrando que o nome da coleção que iremos, né, de Ixalan será Lost Caverns, né, Cavernas Perdidas de Ixalan Não me traz nenhuma memória Questões assim, aztecas, maias, né, essas culturas ali de Mesoamérica Na qual é baseada, né, a edição de Ixalan Pode ser, pode não ser O meu chute é justamente que seja algum tipo de divindade Pelas cores algo ligado à marvadeza, né E também pelos elementos aí de caveira, né Então acaba trazendo essa ideia Então o chute, que provavelmente é o mais correto É que isso seja em Ixalan Pode ser em outro lugar? Com certeza Mas chutando assim no vácuo é o que parece A segunda imagem que a gente tem é dessa mulher aqui Com uma Hidra claramente de Teros Essa aqui é a única Acho que assim, é a imagem que mais deixa claro Da onde que é, quem que é esse personagem, né Ela é uma pessoa de Teros, tá Lá ao fundo, embaixo, né, na parte do inferior esquerda A gente pode ver uma espécie de templo terosiano Essa Hidra que a gente tem aí, né Tô colocando alguns exemplos aí É um tipo de Hidra clássico, né, de Teros também E essa personagem tem possibilidade de ser uma planinauta, tá Porque esse tipo de imagem, né Com a pessoa assim, olhando de frente, né E centralizada a imagem da personagem no centro É uma indicação de possibilidade de planinauta, tá Não quer dizer que vai ser, né Talvez não seja, mas existe a possibilidade Não dá pra ter certeza se as pernas dela tem essas escamas Por serem escamas Ou por ser um tipo de armadura O que eu tô querendo dizer Não dá pra saber se isso aqui é a pele dela de fato Ou se é alguma coraça, né Alguma coisa que ela tá utilizando ali, né Como forma de proteção e tal Mas é uma imagem interessante Ela não parece ser uma górgona Eu chego a pensar em górgona Por causa desses motivos escamosos, né Na armadura dela Agora que eu vi o braço olhando melhor Eu acho que é mais armadura mesmo Ela deve ser alguma sacerdotisa de seteça, né Pessoal ali da Niléia A parte verde de Teros E tá aparecendo aí, então, né Com essa Hidra Aquele templo, né Dá pra ver que tem bastante verde no templo Então é um templo de floresta Talvez até um pouco abandonado A gente não tem essa certeza Mas é uma personagem interessante Dá pra ver, assim, pelo formato corporal dela Que também tem uma questão de representatividade De pessoas gordas, né Então eu achei bem legal É interessante Tô curioso pra ver novos personagens Novas planinautas aparecendo, né A gente teve uma leva aí Que vai ficar meio de lado por um tempo Após as últimas histórias Então é interessante E esse brilho verde no olho dela Dá a entender que ela tá em conexão Com esse brilho verde aí da Hidra Alguém falou pra mim Acho que foi no grupo lá do Zap Dos apoiadores Que até falou assim Ah, será que ela não é uma... Foi no Twitter, agora eu tô na dúvida Será que ela não é uma vinculadora De Ikória, né Que foi parar em Teros E agora, né Ela conseguiu se conectar Eu acho que não Porque dá pra ver que ela Tá dentro de alguma coisa ali Não sabemos se é um culto Ou o que que é Mas a armadura dela tem motivos de Hidra Toda essa roupagem e tal Dá a entender que não é alguém Que chegou meio que por acaso Dá pra ver que é alguém Inserido nessa cultura ali, né E... bom Nada impede Que agora a gente tem, né Os portais entre os mundos A gente vai ter que ver como é que vai ser Essas coleções aí, tá Talvez a gente tenha bastante novidades Em relação a essas coleções Tá, o que eu tinha pra falar dessa imagem era isso Na sequência a gente tem essa imagem aqui, né A primeira vez que eu vi ela Eu achei que ela se tratasse de uma imagem Sobre Eudraine Por causa dos cavaleiros e tal Em Eudraine a gente tem goblins também A gente sabe que vai ter aquele conflito, né Entre as terras selvagens, né E as cortes esfaceladas, né Que vão ter que aprender a se reorganizar e tal Mas depois o Denis, né Que é um seguidor aqui no canal Ele me mostrou que lá embaixo É... tem um MEE Que é a sigla pra Middle Earth Enterprises Então isso aqui é mais alguma coisa de Senhor dos Anéis Que vai vir Provavelmente no produto que virá lá em novembro, né Do Gift Box e tal Gift Bundle Gift alguma coisa que vai sair do Senhor dos Anéis Devem vir cartas novas Ou então algumas cartas reprintadas Com uma nova arte A gente ainda não sabe exatamente o que Mas vai ter novidade E o que corrobora isso também É que pra quem estiver vendo aí numa tela grande Vai conseguir ver que no ombro do Goblin Tem um motivo de um olho vermelho, né Que seria então uma alusão ao Sauron E a mão branca, né Do Saruman no escudo caído no chão Ali naquela grama, né Então a gente tem essa coisa aí Provavelmente isso aqui Se for falando Senhor dos Anéis, né Deve ser o pessoal lá do filme Pensando agora no filme, né Do... do Elmer, né Que eles saem lá da corte, né De Rohan E eles ficam caçando orcs Protegendo as terras ali E matando aqueles orcs Naquele momento de luta Que o Pippin e o Merry Fogem daí pra dentro da floresta Que eles encontram o Barbárvore, né Então eu acredito que possa ser Esse... esse momento Que tá sendo retratado nessa arte aqui É bem interessante Interessante E eu fico pensando O que será que mais vai vir, né Quanto leite eles vão tirar, né Dessa pedra chamada Senhor dos Anéis Que olha... Caraca Eu achei que já tinha acabado Depois a gente vai ter essa imagem aí Que ela é a que menos me diz alguma coisa, tá Quando eu vi esse monte de ponta E essa capa cheia de ponta Eu pensei Nossa, já pensou se for Uma... Uma coleção de Mistborn, né Só que na real Não tem nada a ver com Mistborn Essa... essa parada aí Ela me... ela me faz pensar em duas coisas A Liga Médica postou até no... no... no Twitter deles Eu concordo Que essa pintura vermelha no rosto Pode ser uma alusão aos vampiros Zendkari, né Os vampiros de Zendkari É uma possibilidade, tá Mas é um tipo de roupa, tal Meio estranho Que não parece ser de lá O estilo de roupa E essa mistura de cores Entre o vermelho Listras pretas e tal Essa tiara na cabeça dela Com o arame farpado Me faz pensar nos Ráquidos Né Nos Ráquidos, né O clã, né Ali A Guilda Ráquidos de Ravnica É pra onde meu pensamento vai Vendo essa imagem Então poderia ser Alguma... Alguma acrobata Alguém da Guilda Ráquidos Mas como a gente falou Temos os portais O que impede de ser uma vampira Zendkari Que foi acolhida pelos Ráquidos de Ravnica Já pensou? Se a gente começar a ter Eu vou falar um pouquinho Sobre uma ideia que eu tive No final aqui Quando a gente vê todas as imagens Sobre essa imagem É o que me parece Não dá pra saber se é uma humana Parece assim Por estar empolerada Num bagulho alto Parece muito ser uma vampira Então também a teoria De ser uma vampira Do pessoal de Zendkari Ainda é uma possibilidade Mas as roupas Estão muito puxadas Pra Ravnica Então Fica essa duvidazinha aí Bom, na sequência A gente tem essa imagem aí Que ela Não nos traz Muita informação Pelo chapéu E pelo estilo de barba Parece Meio Um rolê meio Sherlock Holmes Eu até diria A gente vê que Os prédios no centro Tem uma É estranho Talvez poderia ser até Capena Talvez Mas não É um lugar que eu não sei Identificar Pra ser sincero Tem elementos de muitas coisas Essa máquina fotográfica Com cristais Me traz um pouco De icória Essa questão dos cristais A luz verde Lá Em algumas construções E tal Me parece um pouco Até com Com icória também A questão lá De granite Aqueles cristais Lá dos monstros Mas essa cidade Cheia de De prédios Ali no centro Pode ser Fiora Pode ser Algum outro local De Strixhaven Talvez Pode Não sei E o chapéuzinho Também puxando um pouco Pra Capena Mas não exatamente Capena Também não é tão parecido Porque esse chapéu Tem uma pegada Meio irlandesa Né Esse chapéu E essa pessoa Puxa um pouco Pra um irlandês Puxa um pouco Pra algo um pouco Mais americano Talvez Então Eu consigo pensar Olhando pra essa figura Até em Red Dead Redemption Né Não sei Então é uma figura Que provavelmente Vai ser de um plano novo Eu acho Que não é de nada Que a gente já viu Eu acho Que vai ser Algum plano De novidade Que a gente vai ver Muito em breve Tá É interessante Me deixou curioso Essa daqui Essa daqui Galera Ela é a mais doideira Que a gente teve Né Porque é uma Hidra Ganso Gansos Nos faz pensar Em Eudraine Em Eudraine Existem Hidras Inclusive Tem uma Hidra Tartaruga Em Eudraine Então uma Hidra Ganso Seria possível Tá É a única coisa Que eu chego a pensar Tá Porque É assim Pelo estilo de arte Tem um estilo de arte Aqui Que A gente até consegue Conectar com algumas O estilo de cor De tonalidade E tal Me faz pensar Em Eudraine Né E O fato de a gente Ter gansos De maneira um pouco Mais comum Em Eudraine Do que em outros planos Me faz pensar Que isso seja Uma Hidra Ganso Muito doido também Mas também Nada além disso A gente não consegue Tirar muito mais Informação Do que isso Dessa imagem Só dá pra ver Que é um bagulho Bem gigante Porque ele tem Uns gansos Normal Será que Agora que eu percebi Galera Tem umas coisas Douradas Naquele ninho Seria então O ganso Dos ovos de ouro Do João E o pé de feijão Isso tem a ver Com Com o conto De fadas Então Mais um Argumento Para isso aqui Ser o Drain Interessante Bem legal Mas é isso aí Também Vamos seguir Então para a próxima A imagem 7 Essa aqui Eu vi bastante Gente ficar Muito feliz De ver essa imagem E bastante Gente não fazer Ideia do que Caragos Seja isso A menos que eu Esteja muito Enganado E nesse caso Eu acho Que eu não estou Estamos falando Aqui de um Universos Beyond Da série Mouse Guard Rafael Que diabos É Mouse Guard Bom Mouse Guard É uma franquia Medieval Fantástica Que vai ter Quadrinhos Livros E RPG Até onde eu saiba Os principais Seres Desse Desse mundo São ratinhos Bem fofinhos Inclusive Está aí na tela Algumas imagens Ou camundongos Não sei Daí a questão Definidora Não sei se a gente Vai ter um monte De camundongo Que vão ser Criaturas Rato Branco Que a gente Teve já Em Eldraine Ou se a gente Vai ter As duas cores O preto E o branco Até para fortalecer Um pouco Esse grupo De criaturas Mas é uma série Que eu sempre Tive curiosidade Só que eu nunca Fui atrás Eu nunca parei Para ler de fato Nunca parei Para ver o RPG Nunca vi mesa Disso Nunca joguei Mesa disso Eu sei que tem Mas assim Sempre que passava Por mim algo Na época que eu Trabalhava na livraria Eu olhava Assim as capas Mas eu nunca Abri para ler Porque elas sempre Viam lacradas Então eu sempre Tive muita curiosidade Sobre esse universo Aqui E a gente consegue perceber Que tudo é meio que Na escala deles Então assim Os ratos ali São como se fosse O padrão humano A gente vai ter Furões Que já são maiores Seriam Bárbaros Gigantes Que eles tem que enfrentar Esquilos São outro grupo Então animais pequenos Sempre muito presentes Eles voam Em pequenos passarinhos Também Seriam os animais De montaria Deles Cobras Vão ser um grande inimigo E aí na imagem A gente pode ver O lobo É como se esse Pequeno ratinho Fosse um cavaleiro Enfrentando um dragão Dadas as proporções E níveis de perigo Então a gente vai ter Muito isso Os pets Desses ratos São insetos Abelhinhas É um bagulho O que eles fazem Eles se aproveitam Que não são figuras Humanas E eles passam A linha Daí Do que seria Normal ver Em artes E coisas ligadas A humanos Como não são humanos Dá para deixar Um pouco mais violento Que não é tão apelativo Então tem Então tem assim Uns rolês de espada Atravessada E cabeça cortada Rola isso Então assim É uma parada Que também Me chama a atenção Pessoalmente Espero que tenhamos Bastante ratos Na cor preta Né E alguns Na cor branca Também Porque eu tenho O meu deckzinho Da Da presa de graxa Então né É um deck grupal Que eu gostaria De fortalecer Né E Gostei Fiquei contente De ver Esse Isso daqui Tá Eu já falo um pouquinho Sobre o universo Beyond A gente só vai seguir Para as próximas imagens No final Tem algumas considerações Ainda Bom A última imagem Que a gente vai ter É essa Da tela aí O Denis Que eu já citei Aqui antes Ele falou Que isso aqui Poderia ser Finalmente A nossa Chegada No plano Faroeste Eu gravei um vídeo Com o André Manente Já faz um bom tempo Tá aí no card O vídeo Para quem não viu Tá É E poderia ser Então né Um personagem Assim Daquele estilo De mundo Sendo o carcereiro A gente tinha A gente vê muito Nessas obras De faroeste Essa questão né Da carroça Que é uma cela Tal Então isso é bem presente Mas ao que tudo indica Este personagem O pessoal Matou a charada É um personagem De Innistrad O Old Rutten Por que? Temos o olho dele O olho branco né Assim como na carta Vocês podem ver aí Na carta E tem também A menção A menção Digamos assim Temos ali A presença De um elemento Em comum Que é essa lanterna né Ali acima do ombro Do lado direito De quem olha Então Ao mesmo tempo Tem um monte De fogo Na roupa dele né Essas pedras Meio dracônicas Aparece Meio vulcânicas Né Nas pontas Dessa carruagem Então A gente fica pensando Pô Será que é Innistrad? Porque vejam A imagem está grande Agora para vocês No vídeo Esses prédios Que a gente consegue Enxergar Tanto do lado direito Quanto esquerdo Da carroça Não tem muita cara Dos prédios De Innistrad Não Parece ser Até um rolê Meio Strixhaven Algum outro tipo De arquitetura Então será que O Old Rutten Se tornou uma espécie De mercador viajante Entre os planos Né Porque também Outro elemento Muito presente E eu não estou falando Que ele é De um plano faroeste Mas é algo que existe E que pode ter sido usado Como referência É o vendedor Né De curas milagrosas Grandes tônicos E poções E grandes remédios Que ia de cidade em cidade No faroeste Vendia o bagulho Dizia que levava Sete dias Para fazer efeito Né Ou até mais Variando De quem era O enganador As pessoas compravam Dava várias grana Para ele Ele vendia um monte Ele saia Né Sete dias Ele já estava Muito longe Né E eles iam fazendo Esses trambiques Por aí Então será que Ele se tornou Uma espécie disso Esse chapéu Claramente é mágico Né Essas mãos de esqueleto Ali pegando nele Ele pode ter se tornado Algum tipo De mercador Que vende itens E coisas ligadas A mortos A mortos vivos A corpos Cadáveres E etc Além disso Tem uma outra coisa Falaram Falaram né Já Que tem uma chance De ele estar Integrando Um produto Que virá em Eldraine Que a gente já sabe Que vai vir Que são as cartas Do Walking Dead Que finalmente Terão a sua versão Em Magic Né Que é A transposição Daquelas cartas Que só tinham Naquele Secret Lair Agora de fato Aparecendo no Magic Tá Finalmente vai vir Depois de muito tempo Estará chegando Eu acho que não Só estou falando Que eu vi gente Dizendo isso O que a gente consegue Tirar disso aqui Primeiro A gente tem Lançamentos Programados Então Eldraine E Xalan É o esperado Já sabemos Que virá Então a gente Tem isso Seguro Universes Beyond É algo Que vai vir Porém A gente sabe Que agora Eles já estão A Wizards Já está testando Aumentar o número De Universes Beyond Por ano Esse ano mesmo Nós já tivemos Street Fighter Se não estiver enganado Saiu esse ano A gente teve Várias cartas De Transformers Que vieram Do mais completo Nada A gente teve Senhor dos Anéis A gente vai ter Doctor Who Agora muito em breve E eu acho Que teve algum outro Secret Lair Que eu não estou Lembrando agora Mas eu acho Que teve Só se estiver doidão Mas eu acho Que teve mais um ainda Mas eu não tenho certeza Então assim Dá para ver Que a Wizards Está Está tentando Está indo ali Opa Será que a galera Aceita isso aqui Será que isso aqui Warhammer Ano passado Esse ano Senhor dos Anéis E aí a gente entra Na questão Do Universes Beyond Teremos O Mouse Guard Meio que garantido Porque já temos Uma arte oficial Mostrada Então isso garante Para a gente Que Mouse Guard Vai ter Vai ter Mas tinham sido Falados De outros dois Universos Beyond Que até então A gente não tinha visto Nada E agora a gente Já não sabe Mais se vai ter Ou não Qual que eram Assassin's Creed E Final Fantasy Eu fui atrás Eu fui atrás de novo Para ver Quem que tinha Falado isso E eu encontrei Essa informação Daí No Twitter Do Hipsters Off the Coast Tá É De uma entrevista Eu estou tentando Encontrar aqui Ó Quem quiser Encontrar É uma entrevista Que eles descobriram De 8 de dezembro De 2022 Que foi Com Uma Uma conversa Do pessoal Da Hasbro Tá Falando ali Com o CEO Chris Cox Esse nome dele Sempre me quebra E a CEO O CEO da Hasbro E o CEO da Wizards Que é a Cynthia Williams E num desses tweets Aqui Ela fala Segundo aqui A pessoa Que fez a reportagem Vamos dizer assim Do Do Hipsters Off the Coast Que teremos Então O Secret Lair Ó Cynthia Williams 6 Diz que Ambos Assassin's Creed Final Fantasy Estarão recebendo Universos B1 Lançamentos Do Universos B1 Tá Aí O Como eu penso Será que Isso A CEO Falou E não vai mais ter Será que Eles só não quiseram Mostrar Pra ser uma grande Surpresa A hora que for anunciado Será que eles mudaram De ideia Ou será que vai ter Os três Assassin's Creed Final Fantasy E Mouse Guard Que nada impede Também E Assim Quando ela falou Isso aqui Ela disse assim Vai ter Mas não disse quando E não mostrou a imagem E não falou nada Pode ser Pro ano que vem Pode ser Pro 2025 Não temos a menor Ideia Pode ser Que venha Pode ser Que não venha Eu pessoalmente Gostaria muito Que viesse Mas a gente Não tem mais A certeza Agora Uma das coisas Que eu tava Ansioso Pra esse ano É de fato Né Esses anúncios Aí De coisas Que virão Da passagem Vamos ver Vamos ver Vamos aguardar O que vem Por aí Agora Outra coisa Que me chama Atenção Então O que a gente Teve A gente Teve Mouse Guard Como o universo Beyond A gente Teve Eldraine Ixalã Se a gente Considerar Quatro Pensando Zendikar Ravnica Vamos pensar Em três Que ou é Ravnica Ou é Zendikar A gente Tem top Três Planos Mais Populares Da Wizards A galera Adora Teros Eu não Consigo Nem entender Por que Mas muita Gente Gosta Muito De Teros E Vai ter Dizendo A gente Vai falar Nossa De onde Você tá Tirando Eu sei Que a galera Gosta É Indiscutível Só que Mais Indiscutível Ainda É Quando a galera Gosta De Innistrad Ravnica Isso Não Tá No Gibi E Eu fico pensando Cara Eu duvido Eu não acho Eu sinceramente Não acho Que a gente Vai ter Coleção Para cada um Desses planos Se confirmar Que isso aqui A minha Suposição É que Para o ano Que vem Passado Eudraine Passado Exalan Lá Para o ano Que vem Se bobear Para a coleção De abril Que a gente Vai ter Tá Eu chutaria Que a gente Vai ter Uma coleção Com os Três Planos Junto E aí Já pega Também A coleção De abril Que sempre Traz O commander Anual Cinco Decks De commander E faz Ali Vários Commanders Desses Três Planos Interagindo De alguma Maneira De alguma Forma Talvez Até mais Talvez Até mais Planos Mas Assim Eles Não deixaram Esse Lance Dos portais Entre os Planos Os Homem Paths As trilhas Do destino Eles Não deixaram Isso Aberto A toa Eles Vão Explorar Isso Eles Vão Querer Construir Alguma História Em torno Disso Aí E Eu Acho Que Faz Sentido Eles Começarem Com Esses Planos Muito Populares Porque Porque Uma Coisa É Você Testar Um Estilo De História Ainda Num Ambiente Que Ninguém Conhece Aí Vai Ficar Todo Mundo Perdido Mas Você Testar O Estilo De Narrativa Dentro De Um Ambiente Que Todo Mundo Tá Familiarizado É Mais Fácil Então É Mais Fácil Para o Jogador Que Se Importa Com A História Visualizar Um Cara Passando Por Uma Passagem Secreta Dentro Da Mansão Voldarém E Saindo Lá No Décimo Distrito Em Ravnica Então Assim Eu Acho Que É Mais Fácil Desse Tipo De História A 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 Sabemos Será Que Aquilo É Plano Novo Não Teremos Ideia Tá A Questão Que Fica Aí É Quando Tudo Isso Vai Sair Né Porque Se A 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 Em Guerra dos Irmãos A gente vai ter assim, ó Dominária, Guerra dos Irmãos Firexia e Marcha das Máquinas Então a gente teria o Drainix Salam Alguma coleção qualquer E o meu chute é que daí, né A vaga de Marcha das Máquinas Fosse então A vaga de Dessa coleção que misturaria tudo, né E ainda teria mais uma coleção aí Talvez pra trazer um plano novo Porque pensando bem Faz tempo que a gente não tem um plano inédito Aparecendo no Magic, né Faz ó, um bom tempinho aí Então é uma possibilidade também Fica aí a questionação Bom, como eu disse, esse é um vídeo com prazo de validade Eu tô gravando isso na segunda-feira No próximo final de semana A gente já vai ter novidades Algumas dessas teorias se confirmarão Outras delas cairão por terra E daí no outro final de semana Aí sim encerram-se então As teorizações E eu acredito que passado o fim de semana Desses dois grandes eventos Na outra semana a gente deve ter Então o painel da Wizards Mostrando tudo aí Bem faladinho, gravadinho Com imagens e aquela coisa Que eles fazem todo ano Que é algo que eu de fato Tô esperando bastante, tá E era isso pra hoje Deixa nos comentários se você concorda Se você discorda Se você acha que faz sentido Acho que não faz sentido Se você tem algum palpite diferente Desses que eu falei, né E... Ou então algum universo beyond Que você gostaria de ver, né Tamo aí pra bater papo, beleza? Veio em boa hora Essas imagens aí, né Teoriazinhas assim É sempre gostoso De ficar pensando E... E... Bom Nos vemos em breve Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like Apertar o sininho aí Porque ajuda bastante E nos vemos em breve Valeu Abraço